Oh, 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 let's get it out Oh, 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 let's get it out Baby, não pode não parar O suspiro tá no mar, a tua cara tá a mostrar prazer Eu não quero nem falar, eu prefiro só pujar Vale a pena que eu não vim lá pra ver Sexo Marginal Fica entre nós baby Mas que mulher com lousa Vai com calma, vai te machucar toda Calma só, relaxar é bom Ela já disse que será teu critério Tem calma baby, relaxa só Ela já disse que será teu critério Curte boa música Elas querem Dizemos que a guitarra é como a minha mulher Estás a seguir? Não E o seu corpo é como as finas cortas Neste instrumento, estás a ver? Não, não estás a seguir E se eu te diga, me quem pode aguentar Essa mulher com a guitarra é um show que faz vibrar Afri na corda Eu já te disse o quanto é bom estar bem perto de ti Eu já te disse o quanto é bom acordar ao teu lado Eu já te disse as noites que tivemos foram especiais Eu já te disse o quanto és especial para mim Se ainda não te disse o quanto é especial para mim Se ainda não te disse o quanto é especial para mim Porque eu te disse o quanto é especial para mim Aquele cheiro maravilhoso Grande do mérito temperature Hey Eh Eh Oh Oh Uh Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Essa moça do Maia Essa é rainha da noite Essa é rainha da noite Quem dá mais dinheiro? 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 Porto está na moda, as amigas tem, se não estalarem, eu sou moderno, não é, não é, mano Antes de estalarem nele, ela me chamava Lobi, eu jantava dois de venda em casa, era maravilha Manoel, Manoel, ela é muito bonitinha, aí toda bem feitinha, mas o coração não vale nada Tava embora, Manoel, aí eu já me fiz perigo, é, está leire aqui Ela tem bom peito e bom bumbum, curtos tem um é, mas não tem um Quem lhe interessa, ela puxa o zoom, ela é uma empresa que dá combo Sócios tem web, mas ninguém vê, homens dão bola e ela é o Pelé Anda com os damos, as amigas, ela faz planos com vários niggas Ela nunca sabe, só o que vão dizer, o que importa é que ela faturou Já já vimos dizer, fica certa pra que essa vida delas nunca melhorou Ela é uma mulher do nosso, se eu, o bicho dela é, veneno, o corpo para o sol, se eu Ela é uma pô, 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 ela é uma pô Quando o jogo começa não existe game over, anda do caliente, Zez e Range Rover Pra ela é visão e não burris Desde 1995 que eu ando na música e ninguém me deu nada Boita flow, boa da trife, com buque é bom, eu não vejo nada Quem tá melhor que é mina pequena, tomate de mamão, passa a flima Veio essa na isca, clava o bote, nem como alguém também Ganha açaí, criticaram o meu estilo, meu flow, minha música Disseram que não tinha nível, obrigados a todos que apoiam o trabalho de forma visível, visível Quem tá bem não apoia, vou dar um obrigado, vocês são todos meus manos Mais de país, mais de frente, ainda bem, que é mesmo assim Porque eu vejo aqui, tá tipo capiço, na capote, lapido, sossegado, pecado, saco, nome, suni, boca Já já me é o ex, acaba da bega, colê, nem quer moer, a mina camolê Nossa não tem, é que o mata ninguém, faz a tua bunda, desce o lega, não convida, não põe a mão, limuta o sani, poção Alegan comi na mão, cabeça moussa liso, alegan comi na mão, cabeça moussa liso, alegan comi na mão, o que é azul panguila Número 1, São Tola, estou na moda, meus sons batem todas as bordas, meus sons batem todas as rochas Quero um gangsta, quero um homem, quero um fofo, quero um macho, quero um G G, 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 quero um gangsta só pra mim G, G, alguém que cuide de mim G, G, quero um gangsta só pra mim Também quero alguém assim, uma sexo, uma doce, alguém que cuide de mim Alguém que cuide de dom a sério, amiga, companheira, me revela os seus mistérios Quando preciso dá-me o ombro pra chorar, seja em que altura forte, apreste-se a me ajudar Quero uma dama, uma mulher que não me estressa, que me aqueça, não me enlouqueça Que me obedeça, seja fofo e seja fresco, de preferência que tenha um ganda S Seja querida, extrovertida, atrima Eles podem até falar, eles podem até gozar Eles podem falar, podem gozar, mas ainda te quero Eles podem até falar, eles podem até gozar, eles podem falar, podem gozar, mas ainda te quero Mesmo sem tensões, partes curações, não nos dê ouvidos a estes farfarões Pois sabemos nós o que acontece nos lençóis Eles podem gozar, mas ainda te quero Teu beijo é tão sweet, tem sabor de mel Não te importes com as bocas, és boa Boa, eles sempre vão falar, mas já doa Pode até ser gorda, ser opado é moda Mas isso não incomoda Eu sei que não tens cara, mas baby eu vou casar Mesmo sem money, baby tu is funny Baby tu is funny DJ, vamos sua dose? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Fofa, o teu movimento me provoca Termina-se uma vontade louca Pegar teu barco e te gozar Fofa, o teu movimento me provoca Termina-se uma vontade louca Pegar teu barco e te gozar Quando chego aqui não há desordem Ainda mais se levanta e eu ainda musidem A luz do papo também acendem Descubre ounya Tem, tem Pegar teu barco e te gozar E te gozar Pegar teu barco e te gozar Pegar teu barco e te gozar Pegar teu barco e te gozar Vivi com ela Linda, boa é, um crelevo Miami Beach, nota nada Mergulha, pôs-te repousar Fogba, vou reviver Conta-me, um te baixo cober Ca vou preocupar, um te livravo O que vou creer, um te fazer Vou sorris, vou andar Uma maneira, fala Boa e, comul, tu te enxcont E que ela, pro cum creia Con joie, intentam Caramel, convinsam Cretra top, compenseaz Mesa regula mereceia Oh, 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 oh Cate ninguém ta compara Pou boquinha angolana mato O dia de volta não pare Ai, ai, não para O dia de volta não pare Acredito Matei, matei, matei Mamama, matei Matei, matei, matei Mamama, matei Filabata, filabata, filabata Filabata, filabattene, male Filabata, filabata, filabatma Filabata, filabattene, male Mandem pouca se eu falei mais Porque nós somos todo o terreno Sem cultura pra Marginais Põe então chama em mesa pequeno Novo beat, nova mistura Nova ideia, nova escritura Tem doçura, é loucura Tipo a cidade de Singapura Essa dama está em altura Ai, mas que bela escultura Então conta Yuri, segura Machê, machê, mamá, mamá, machê Machê, 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 mamá, mamá, machê Chila mamá, chila mamá, chila mamá, chila mamá, neem malé Chila mamá, chila mamá, chila mamá, neem malé Machê, 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 mamá, mamá, chila mamá, machê Machê, 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 mamá, mamá, chila mamá, chila mamá, chila mamá, neem malé E eu adoro quando te lama a nossa maneira Ouça a gente vai pro condomínio reviar Serginho chegou de fim do que Há no pôster, não há truque E depois mete umas piques no Facebook Machê, 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 mamama machê Machê, 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 mamama machê Machê, 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 mamama machê Vem, 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 fica aqui, em costalí Vem, 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 fica aqui